E aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Olha eu de novo aqui. Eu falei que eu ia voltar a gravar, vocês não acreditaram? Um monte de gente comentou, falou Ah, ele vai gravar dois vídeos, vai desistir do canal de novo. Agora eu vou fazer tudo direitinho pra vocês. Confia que agora a gente tem uma lista de vídeo que dá pra uns seis meses já de vídeo pra gente fazer. Só precisa gravar. Eu tô fazendo em outro esquema agora. Agora eu vou começar a gravar vários vídeos, já vou deixar assim tudo na gavetinha. Então não vai faltar vídeo pra vocês no final de semana. Pode esperar. Qual que vai ser o vídeo de hoje? As pessoas não param de perguntar a mesma coisa. A gente sabe que tá tendo inflação aqui na Inglaterra, a gente sabe que os preços estão subindo. E vocês querem saber quanto. Se isso vai impactar no bolso das pessoas, se tá em crise, se ficou ruim. E eu vou mostrar as contas que a gente tem aqui em casa. Agora a gente tem que contratar algumas coisas aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse sistema, porque aqui é tudo por contrato finito. Eu acho que no Brasil também é a mesma coisa, mas eu já esqueci. Faz mais seis anos que eu já saí do Brasil, né? A gente vai recontratar agora a internet. Estou procurando planos de internet agora. E eu vou explicar pra você o que aconteceu. Qual que é a nossa internet hoje em dia aqui? Eu tenho esse cantinho que é das paradas da internet, ó. Nossa internet é essa aqui, ó. Nosso operador de internet é o mais barato que tem. É da TalkTalk. Pra quem tem o uso normal de só ficar vendo rede social, assistir um videozinho no YouTube, é tranquilo. Só que eu jogo online. E ela não pode travar. Porque se a internet tá uma travadinha, me ferra no jogo. E essas internets da TalkTalk, BT, Sky, elas vêm tudo pelo cabo de telefone. É como era o Speed no Brasil há 200 anos atrás. E eu quero uma internet que seja fibra ótica de verdade. Que entra aqui em casa com fibra ótica. Infelizmente eu não vou conseguir. Não tem nenhuma fibra ótica passando até aqui em casa no momento. Apesar de ser um bairro novo e já ter toda a infraestrutura pra isso, não tem o servidorzinho. Então você tem que colocar tipo um servidorzinho em cada bairro. E qual que é a minha melhor opção agora? Uma internet chamada Virgin Media. Ela vem pelo cabo coaxial. Que é aquele cabinho redondo assim de TV a cabo, sabe? E eu vou mostrar rapidinho os preços, tá? Não vou ficar enrolando demais. Só pra vocês terem uma ideia de quanto que é. A gente não tem TV a cabo aqui, tá? A gente tem a TV digital, que é uma antena que eu coloquei lá em cima no telhado. Porque a gente quase nunca assiste TV. A gente vai contratar o melhor custo-benefício que a gente conseguir aqui. E o que é que a gente quer? Só a internet. Eu não preciso nem de telefone fixo. E qual que foi a conclusão que eu e a Bruna chegamos? Hoje a gente paga 27 libras numa internet de 70 mega. A Virgin Media tá oferecendo 108 mega por 26. Já é mais barato. Eu vou pegar de 213 mega por 30 libras. Por quê? Porque ela tem o dobro de upload. Já como a gente tem um monte de câmera de segurança. Um monte de coisa que funciona com Wi-Fi aqui em casa. É melhor ter um pouco mais de upload. É a velocidade que você envia a informação. Não só a velocidade que você recebe. Então eu preciso ter um pouco mais de velocidade de envio. Isso muda também, por exemplo, quando eu tô colocando vídeo pro YouTube. Então é o dobro da velocidade que eu tenho hoje em dia. Então a minha internet vai passar de 27 pra 30 por mês. E eu vou ter bem mais do que o dobro da velocidade que eu tenho hoje. Vou ter também o dobro da velocidade de envio. E ela vai entrar pro cabo coaxial. Ela é muito mais estável. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Você tem um prazo que o contrato expira. Depois ela passa pra 57. Então o que você faz? Ou você continua pagando 57 libras por mês. Que não vai estar dentro da promoção. Ou você faz um novo contrato com a empresa. Ou você cancela. No momento, quando eu fui tentar refazer o contrato com a Virgin Media. Não tava valendo a pena. Tava muito mais caro do que aquela TalkTalk. Então o que eu fiz? Eu cancelei e peguei a TalkTalk. E agora eu estou fazendo o oposto. Porque não vale mais a pena continuar com a TalkTalk. Fechou? Então o valor da minha internet de 213 MB aqui na Inglaterra vai ser 30 libras por mês agora. Ah, mas RTK no Brasil tem internet não sei quantos MB. Então vamos mostrar os outros planos. Aqui, ó. Uma internet de 362 MB sai por 33,99. Uma de 516 MB sai por 37,99. 1.130 MB sai por 64, que isso aqui é mais de 1 giga de velocidade. Aí tem aquelas promoções bem escrotas, ó. 54 MB por mais caro do que a de 100 MB. Aí tem aqui 108 MB por 44. Por quê? Porque isso aqui é o plano fixo, tá? Então se você assinar por isso aqui, ele não vai expirar depois de um tempo. Agora eu vou mostrar rapidinho o resto das nossas contas e vocês vão ter uma ideia de quanto que estão as contas por mês aqui em casa. Lembrando que a gente mantém numa planilha do Excel tudo que a gente gasta, então vai dar pra ver quanto que subiram as contas. Isso é legal. Vamos lá, vou tentar segurar vocês firmes aqui pra vocês entenderem como que estão as nossas contas desde o começo do ano. Essa aqui é a parcela da casa. A gente paga 558,54 por mês. Isso não sobe porque é contrato, tá? Então continua a mesma coisa. O cálcio. A gente pagava R$177,00 e continua R$177,00. Não subiu. British Gas é a nossa conta de energia. A gente pagava R$40,35. Hoje a gente paga R$68,42. Royal London é seguro. A gente paga R$33,00. Seguro da casa continua R$33,00. Se eu não me engano é o seguro da casa esse aqui. Payment Shield também é seguro. Pagava R$25,00 e continua R$25,00. Conta de água. Era R$34,00 e continua R$34,00. Amazon Prime continua R$7,99. Netflix subiu R$1,00. Agora é R$10,99. Tive license. O que é isso? É o IPVA da sua TV aqui. Eles têm um canal chamado BBC, que é um canal que é tipo do governo. Não tem propaganda nem nada. Então obrigatoriamente você tem que pagar essa graninha aqui por mês para ter acesso àquele canal. Isso aqui é a mensalidade do sistema de segurança. Então eu tenho dois sistemas de segurança aqui em casa. Então é R$3,49. Isso aqui é mais para o sistema de segurança da campainha, que ela grava todo o movimento que tem na porta de casa. Isso aqui é uma taxinha por causa do financiamento ou por causa do Help to Buy a gente paga essa taxinha. Isso aqui também é o outro sistema de segurança, R$2,49. Então a gente paga tipo 6 libras por mês aqui de sistema de segurança. Que dava um total de R$904 por mês. Agora está dando R$936 por mês de contas aqui em casa. Ah, DK, R$936 por mês é caro, não sei o que lá. Lógico que é caro. Se eu estivesse pagando sozinho. Só que eu divido 50% com a Bruna. Então dá R$468. Então vamos supor que eu e a Bruna a gente ganhasse salário mínimo aqui. R$1.500. Sobraria mais de R$1.000 a nossa mão. As nossas contas acabam aí? Não. Nossas contas não acabam aí. Porque a gente ainda gasta R$200 de gasolina cada um. Tem mês que a gente gasta R$180, tem mês que passa um pouquinho de R$200. Depende se a gente for viajar. Mas é mais ou menos isso. E de comida a gente gasta ao todo, em torno aí de R$180, R$200 e pouquinho agora. Que a gente está comprando bastante coisa. Então eu vou arredondar para R$100 para cada um. E por final o nosso último custo que seria o valor dos carros. A manutenção, taxa, mas seguro. O meu é menos de R$500, o da Bruna é menos de R$400. Está bem assim na beirola. O meu é tipo R$490 e tralala. O da Bruna é R$390 e alguma. Depois a gente faz aí um vídeo específico só dos custos dos carros. Mais taxa, mais manutenção. Então fica seguro, taxa, manutenção. Vamos supor o meu carro. R$500, eu gasto uns R$80 de coisa de manutenção. Então vamos colocar R$65 aqui. Lembrando que isso aqui é arredondando para cima. Todas as nossas contas a gente está arredondando um pouquinho para cima. Vamos fazer a conta do que uma pessoa que ganharia um salário mínimo conseguiria juntar na nossa situação aqui. R$1.500 menos. R$300. R$300.03. Um casal igual eu e a Bruna que ganhassem. O salário mínimo conseguiria pagar 100% das contas dessa casa aqui. Conseguiria pagar. O financiamento conseguiria pagar as contas do carro igual o nosso. Os dois carros igual o nosso, que não são carros baratos. Conseguiria viver 100%. E ainda no final do mês, cada um juntando R$666. O que na família daria para juntar R$1.333,00 por mês. Mas a gente quer fazer bem pé no chão, bem pé no chão. Se juntar eu e a Bruna ganhando salário mínimo, daria para juntar R$1.333,94 por mês. Lembrando que a gente não ganha salário mínimo. A gente já está aqui há seis anos. Graças a Deus a gente conseguiu posições melhores. A Bruna hoje é team leader do departamento dela. Eu parti para outra área, eu me especializei para uma área mais específica. Mas eu não fui para uma área de gerência. Então, a gente foi para caminhos diferentes, mas posições melhores. Então, o salário subiu um pouquinho. Também a gente não ficou rico, mas é um pouco melhor do que R$1.500,00. Quanto que é esse salário? Quanto que é esse um pouquinho melhor que você está dizendo? A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. A gente vai fazer um vídeo só sobre a profissão da galera aqui. E vocês vão ficar surpresos, galera. Vocês não vão acreditar o que a galera está fazendo aqui. Porque muita gente acha que, ah, brasileiro vai para o exterior para ficar lavando chão, para fazer não sei o que. Vocês não vão acreditar. Vou dar um pequeno spoiler. Olha, 99% dos nossos amigos não estão mais em área de operação. Eles estão em posições melhores. Tem desde gerente, cara que está decidindo o futuro da empresa. Tem gente em área de TI. Tem gente na área de contabilidade. Tem gente na área de RH. Tem gente na área de sistema, que é eu e mais uma amiga minha também. Tem gente para todo lado, fazendo coisa que vocês nem imaginam. Tem professora de faculdade aqui. Olha a dona Bruna aqui, ó. Não quer aparecer nos vídeos, gente. Outro cabelado, sem maquiagem, de pijama. Desde que a gente voltou a gravar para o canal, a Bruna agora está só de frescura. Ai, porque a câmera agora é em 4K. Ai, porque não sei o que. Não quero mais passar mico e não sei o que. Como vocês perceberam, qual que é a minha estratégia? Eu acordei. Falei, preciso fazer um vídeo para o canal. Vou pentear o cabelo? Não. Coloca um boné. Problema resolvido. Consigo passar para vocês um conteúdo. Eu não preciso ficar de frescurinha. Ai, tem que fazer maquiagem. Sem zoar, mano. Vem cá. Vê se eu mereço isso. Ela me falou ontem. Você está com uma espinha aqui. Vamos fazer maquiagem para não passar mico nos vídeos? Eu não ia fazer maquiagem. Eu só ia cobrir essa espinha aqui que apareceu o vídeo inteiro. Assim, não ia ninguém ver. Todo youtuber passa maquiagem. A maioria não assume, mas a maioria passa. Vocês acham que precisa disso para o canal ficar legal? Vocês acham que eu preciso ficar vestido? Nossa, que bonitão. Ou eu posso continuar fazendo meus vídeos assim, ó. De moletom, chinelo e meia, no estilo. Ah, só mais uma coisa sobre as contas aqui, tá? Eu arredondei tudo para cima. Então, eu não quero mimimi. Eu não quero que... Ai, não tem como. Ai, eu moro na Inglaterra. Não dá para pagar só este conta. Eu não quero voltar a ter aquele estresse de antigamente. De ai, eu moro em Londres e as contas não batem, não sei o quê. A gente mora numa cidadezinha pequenininha de interior. As contas são muito baratas. A gente consegue ter uma vida legal aqui. O nosso salário não é igual ao salário da galera que mora em Londres. A gente optou por mais qualidade de vida e menos dinheiro. E no final das contas está na mesma porque a gente gasta menos dinheiro. Então, a gente acho que fez a escolha certa. E para você que quer a loucura de Londres, que é malado o tempo todo, que é correria. Cada um é a sua escolha. Não venha aqui no vídeo ficar me incomodando, falando de ai, não é, não é, não é. Porque, mano, está aqui. Recado está dado.